Olá a todos, sejam bem-vindos ao ADEC TV. Eu sou a Carol Sattler e hoje é dia da minha história. E que a paz de Cristo esteja sobre a vida de todos vocês. E hoje na minha história eu vou receber um convidado, né? Ele é muito especial, principalmente para mim. Em algum momento eu também entro na história dele, que é, né? Leonardo Sattler, seja bem-vindo. Muito obrigado, paz do Senhor a todos. Pelo sobrenome. É um prazer estar aqui, né? Ainda mais sendo entrevistado por você. Obrigada, meu amor, pelo sobrenome. Leonardo é meu marido. Ele é servo do Senhor, congrega aqui na ADEC, no Templo Central. Ele é diácono. Léo. Vamos começar assim, né? Todo mundo te conhece como Léo. Quando começa a história do Leonardo Sattler Gonçalves Moll? Bom, eu sou nascido em 74, né? Viado aqui em Caratinha desde pequeno. E atualmente sou empresário no ramo de construção civil. E o tempo todo trabalhando na área empresarial, na área, né? Envolvendo empresas, envolvendo pessoas. E sempre tive uma vida aqui mesmo. Sempre estudando, trabalhando em Caratinga, vivendo aqui. E até o meu real encontro com a Palavra de Deus. Embora é muito importante dizer para todos que já havia uma comunhão com Deus. Mas e o Léo lá da infância? Como que foi do Léo da infância? Um pouquinho. O Léo adolescente, né? Jovem. Infância normal. Infância como outra qualquer, né? Uma infância de muitas brincadeiras, né? Naquele tempo, não se tinha as tecnologias que tem hoje. E brincavamos o tempo todo, na rua, muitos amigos, muitos colegas, escola, futebol. Tudo isso era comum, né? Para um garoto de, até lá para os seus 10, 12 anos. Em 1981, a gente mudou lá para perto do Clube Caratinga. E de lá, nesse intervalo, essa fase de infância até a fase da adolescência, foi uma fase de muita interação com o esporte e de uma vida muito dedicada ao esporte, ligado ao Clube Caratinga, que era o que se tinha para fazer na cidade, que envolvia um lado social. Então, era muito dedicado a isso. Na adolescência, a gente, né, ali para os 15 anos de idade, 16 anos de idade, aí eu já tinha, já trabalhava nessa idade, já tinha meu trabalho, já tinha meus negócios. Mesmo jovem, né, um garoto, para hoje a gente vê isso muito diferente, mas naquela época isso era muito comum e até a adolescência, tive uma adolescência razoavelmente comum. Já na adolescência, houve uma transformação, né, de fase, e nessa transformação eu fui, tinha uma vida social muito intensa e aí aprendi as coisas do mundo, a beber, a fumar, a sair, a ir nos locais, né, de bares, em canceterias, festas, o que para o mundo é uma coisa muito normal, né, é o que eu fazia muito. E assim foi, até, enfim, até me casar, até me encontrar com você, né, de lá para cá foi... Também foi em festa, que a gente se conheceu, né? Conhecendo numa festa também, né, lá na sua cidade, enfim, é... E depois disso, a vida já começa a mudar, né, um pouco, mas a todo instante, mesmo com essa... Com essas... Esses acontecimentos, né, a vida empresarial sempre muito atuante, a vida social também, e assim, muito apegado com as coisas do mundo, e temperamento sempre muito intenso, muito forte, e em função disso, você acaba atropelando várias pessoas nesse percurso, né, você acaba sendo... que era o meu caso, né, às vezes quando eu acreditava que estava certo em alguma demanda, alguma situação, ao invés de usar sabedoria para tratar aquilo, uma divergência e um problema dentro de uma linha de ouvir, né, ouvir mais e falar menos, eu agia de uma forma mais impulsiva, e acabava, quando eu me achava no direito, e às vezes eu estava com o direito, eu ia e passava do limite no trato, né, no trato com as pessoas, às vezes era bem... Explosivo. Rigoroso, explosivo, não o tempo inteiro, claro, mas nos momentos em que acontecia, tinha muita dificuldade em... em controlar essa situação de uma maneira mais... serena, mais mansa, mais tranquila. É, Léo, a gente ouve muito, né, meu bem, sobre a busca, né, às vezes, né, eu tive aqui, né, pessoas que eu entrevistei, conversei, que tiveram que ter uma cura em relação à paternidade, muito mesmo, está mais em relação ao pai, uma falta de presença do pai, ou um pai que não conheceu, ou conheceu já na idade mais madura, e também, assim, não conhecia a palavra, então tinha uma certa agressividade, um certo temperamento mais difícil, e era essa falta, essa busca por uma paternidade. Mas você não teve esse problema da paternidade, mas você teve um problema com a maternidade. É, é verdade. Você pode falar? É, eu acho assim, acontecia lá em casa, né, minha mãe teve uma doença severa, psiquiátrica, chamada bipolaridade, e em função disso, ela era muito exigente, né, Explica, né, a bipolaridade, a pessoa, ela está muito tranquila, está muito eufórica, muito calma, ora com um tratamento de muito, de muita tranquilidade, de muito zelo, de muito amor, e ora o totalmente oposto disso, né, com muita impulsividade, com muita ira, com muita raiva. Sem a temperança. É característico natural do processo. Nessa situação, né, nesse íntere, durante esse processo todo, claro que a gente acaba ficando com marcas, né, marcas que acabam se tornando algumas feridas, né, ao longo da nossa vida, da nossa caminhada de vida. É, mas que, com o tempo e com a maturidade, mesmo antes de eu ter uma intimidade, de ter conhecido Jesus, de uma maneira mais íntima e profunda, isso já tinha sido superado, isso já tinha sido curado, isso já tinha sido cicatrizado. É nessa história que eu queria chegar, quando esse perdão foi liberado. Esse perdão foi liberado porque realmente eu a culpava, né, quando a gente é jovem a gente tem uma tendência muito forte e quando você está machucado existe uma tendência muito forte da gente ferir as pessoas. Acaba sendo um mecanismo de autodefesa o seu ataque. Você acaba atacando em função de achar que você vai ser atacado. Sim. ninguém está nem pensando, a pessoa não está nem pensando em te atacar, mas você já cria um bloqueio e uma estrutura de atacar antes. E isso acaba a relação em alguns momentos ela acaba ficando distante. Em relação a esse perdão, isso foi construindo em um determinado dia, eu me lembro, lembro do dia eu estava indo para a faculdade num sábado era um dia de estágio isso no ano de 1997 eu passando de carro eu ia de carro para governador Valadares para o estágio e num dia de manhã dentro do carro eu fui fazer uma me colocar fazer alguns questionamentos comigo mesmo e entre dentro desse assunto da minha mãe me veio a infância que a minha mãe teve eu consegui me projetar na vida dela eu entrei dentro da vida da minha mãe e eu pude perceber o tanto que ela também foi ferida ela foi ferida com as feridas que a vida impõe a cada um de nós em determinados momentos que é a história dela e quando eu me projetei na cena o perdão veio imediato Deus foi lá e gerou esse perdão e logo depois disso a nossa relação ela foi cada vez mais amadurecendo e solidificando e ao invés de eu passar de ser acusador eu passei a ser o defensor isso é muito lindo isso é muito bom isso até antes mesmo de conhecer Jesus mas quando Jesus entra na vida da gente aí esse cuidado esse zelo e esse amor ele ele multiplica exponencialmente aí você passa a ser muito mais vigilante mais transbordante mais preocupado mais atento com cada detalhe e ainda mais que a gente ainda tem o privilégio de ter os nossos pais isso é muito bom então por tudo que eu já passei eu tenho só que agradecer a Deus Léo e hoje você consegue ver que essa situação que ocorreu com a sua mãe nesse carro hoje você consegue enxergar um trabalhar já do Espírito Santo aí que precisava cicatrizar algumas coisas para poder te alcançar num futuro com certeza com certeza você consegue ver com clareza você consegue perceber com muita clareza e consegue perceber hoje que foi um agir já do Senhor eu já tinha percebido um pouco antes depois da conversão depois do real encontro com a palavra de Deus e com o Deus da palavra tudo fica muito mais nítido para a gente quando você percebe que existem dois mundos que é o mundo carnal e o mundo espiritual então não somente em relação ao ao vivenciado com a minha mãe mas ao vivenciado com o meu pai ao vivenciado com os meus amigos vivenciado com diversas situações que já aconteceram foi perceptível para mim a ação que tinha do inimigo tentando atrapalhar todos os momentos em que a gente estava muito bem e eu não sabia como lidar com isso durante muitos anos eu não soube como lidar com isso não somente lá em relação a minha mãe meu pai enfim minha família minhas irmãs e tudo mas em relação ao cotidiano mesmo em relação ao trabalho também as relações interpessoais digamos assim e até mesmo em relação ao casamento é verdade mas quando Jesus vem e nos alcança isso que é o maravilhoso a gente consegue enxergar tudo isso e deixa ele agir para a gente amadurecer e principalmente não ter vergonha de expor essa questão para muitos falar de uma intimidade é motivo de desonra ou motivo de vergonha mas a gente na verdade tem Jesus como o nosso o nosso mestre aquele que é o nosso maior exemplo e ele foi o maior exemplo de humildade ele foi o maior exemplo de entrega de amor de amor e se ele foi assim nós somos seguidores desse mestre e ele fez muito mais por nós do que nós apenas falarmos aquilo que de fato houve com a gente então isso é muito importante isso é muito bom e na verdade a gente não pode ter vergonha da nossa história né claro que não nós estamos aonde estamos em função da nossa história também da nossa história temos que buscar cada dia mais melhorar né buscar se santificar mas esse é o caminho amor né Léo daqui a pouquinho nós vamos entrar no segundo bloco nós vamos para um rápido intervalo e nós vamos entrar quando ele realmente conheceu profundamente ao senhor até daqui a pouco uma verdadeira história de fé renúncia desafios e conquistas você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais recomendada por influentes líderes cristãos adquira agora mesmo Ari Coelho um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua um produto com a qualidade CPAD voltamos nós estamos no segundo bloco com uma história nós estamos recebendo aqui o Léo Leonardo Sattler Léo qual ano que foi qual palavra foi aquilo que te levou a querer conhecer mais profundamente ser mais íntimo do senhor de Jesus Carol muito importante colocar para todos que estão nos assistindo e que antes um pouco desse momento do conhecer a palavra eu percebo hoje percebi já há algum tempo que já existia um trabalhar de Deus me caminhando me guardando em várias situações já existia uma proximidade de relacionamento sim não existia uma intimidade como tem hoje e cada dia que a gente conhece a palavra vai tendo mais cada dia que você vai se entregando vai gerando mais temor e mais preocupação com as coisas e com as causas do reino de Deus mas já existia um trabalhar de Deus por exemplo eu já ouvia e você sabe disso quando nos conhecemos nós já vamos fazer 16 anos de casar eu já ouvia mesmo frequentando a igreja católica eu sempre estava ouvindo hinos evangélicos muitos mesmo muitos não é verdade então Deus ele usa várias formas de trabalhar para alcançar cada um das pessoas que ele tem vontade de alcançar para trazer para a obra dele e essa eu percebo nitidamente que quando eu estava lá no mundo e saia e então eu eu creio que já desde 99 98 1998 portanto há 23 anos atrás eu já comecei a ouvir os hinos evangélicos então imagina quantos anos eu não ouvi de hinos evangélicos e alguns deles me faziam ficar muito emocionados com a letra e mal eu sabia não sabia que várias letras eram já inspiradas na própria palavra de Deus então depois que eu fui descobrindo isso eu vi que já tinha um trabalhar do Senhor né e pois bem feito dito isso em 2016 eu já era convidado por um grupo de amigos empresários ao qual o senhor Ladir faz parte ao qual o Geraldo Campos faz parte hoje é o pastor Geraldo Campos o Ladir é o nosso irmão aqui na Assembleia de Deus ele foi desenvolvido um trabalho de estudo bíblico e já naquela oportunidade já devia ter uns quatro anos os três a quatro anos que esse trabalho já era desenvolvido de todas as quartas-feiras juntar um grupo de pessoas e ler a palavra e discutir sobre a palavra eu tinha muita resistência sabe em participar desses trabalhos que envolviam pessoas que eram evangélicas mas a vida estava sempre as coisas estavam sempre tão conturbadas né o emocional muito conturbada a vida muito conturbada e não e não tinha razão de estar não tinha razão de estar conturbada e eu estava sentindo estava sempre sentindo falta de algo materialmente né glória a Deus por isso a gente não tinha maiores dificuldades mas ou seja não tinha dificuldade alguma mas é é no interior faltava algo não tinha paz não existia paz nas nossas vidas e na minha e na sua também você sabe disso no sentido de uma convivência mais respeitosa mais amena mais serena mais paciente mais tolerante então no ano de 2016 eu resolvi aceitar a participar desse estudo até mais por desconfiança não mas para conhecer para ver como é que era ou seja resolvi entrar nesse nessa me dar essa oportunidade de conhecer e todas as vezes que eu conhecia eu nem bíblia tinha nem bíblia tinha talvez lá em casa eu tinha uma bíblia mas uma bíblia guardada lá em algum lugar nem aberta ela ficava não você tinha tinha um não você tinha aquele pequenininho foi o tio Obed que te deu eu tinha o o livro dos Gideões internacionais esse eu tinha que eu já lia mesmo eu já lia todos os dias eu tinha um hábito de ir ao santuário de adoração perpétua todos os dias de segunda a sexta-feira pela manhã na hora que saia para trabalhar e à noite o hábito de ler um texto ali dos Gideões internacionais que é um livrinho de novo testamento que todo mundo encontra nos hotéis nos hospitais ali sempre tem um trabalho fantástico que os Gideões fazem um trabalho espetacular e ali tem um índice e um índice que remete à palavra de Deus aonde dentro daquilo que a gente está atravessando naquele momento aonde você vai encontrar ali uma uma orientação em relação à palavra o Gideões é apenas o Novo Testamento e o livro de provérbios e salmos salmos e provérbios e isso sempre me ajudou meu tio já tinha me dado algumas bíblias meu tio evangélico que de fato sempre foi o exemplo para nós de comportamento cristão embora nós sempre desdenhava um pouquinho dessa condição quem está no mundo é muito comum de ficar criticando Tia Bede Tia Leone beijo para vocês e eu assim entendo muito bem hoje o tanto que às vezes nós somos criticados perseguidos em algumas situações claro situações pequenas menores mas que somos então assim entendo perfeitamente isso hoje porque eu também era um perseguidor uma espécie de Saulo com a igreja com as pessoas que estavam relacionadas a fé cristão cristã quer dizer cristã evangélica o conhecimento era tão a ignorância era tanta que no lugar de ter uma sabedoria existia uma arrogância e uma prepotência e algo em seguida depois desse era um preconceito aquilo que a gente não conhecia a gente já tinha um pré-julgamento é um pré-julgamento a gente acha que sabe quando você está no mundo e você tem assim Deus te abençoa com algumas coisas eu pensava assim era todo mundo doido e fanático é doido fanático pessoas sem letra pessoas enfim são vários títulos que você acha que só você que é o certo e agora todo mundo olha o que Deus faz agora eu sou doido fanático aí realmente Deus entra e vai fazer ali uma mudança e essa é a especialidade do nosso Deus é uma especialidade em transformar ele entra para poder te tirar de um determinado local e te colocar em outro local para que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas e na verdade ser servo do Senhor na verdade é um privilégio mas voltando em 2016 foi me lembro Carol que foi no mês de abril que eu comecei a participar desses estudos então era um estudo lá na imobiliária liderança era um estudo lá na livraria caratinga era um estudo na casa do geral do campus que então ainda não era pastor que depois também foi alcançado e Deus teve um chamado ministerial na vida dele como pastor então eu tinha e aí recebi um convite para participar da Adonep que é uma associação dos homens de negócio do evangelho pleno para ir no jantar e ali existia também uma uma exposição da palavra então e esse depois do jantar tinha todos os sábados pela manhã uma mensagem de seis horas da manhã às sete horas da manhã no sábado esse aí eu te confesso que eu demorei para aceitar o convite que eu falei não é possível no sábado sábado de manhã seis horas da manhã como é possível ir no é o dia de descansar é o dia disso é o dia daquilo não vou e esse eu demorei para aceitar mas aceitei e aí eu tinha contato com a palavra na terça-feira tinha contato com a palavra na quarta e assim eu ia nos estudos e eu chegava em casa e começava a estudar para ver se o que estava falando lá que o que foi falado nos estudos estava de acordo com o que estava escrito na palavra igual os crentes de bereia é igual os bereanos eu tinha que conferir às vezes eu não conferia lá na hora mas chegava em casa eu pegava a bíblia eu tinha que ler ver o contexto eu tinha que ver quem escreveu aquilo em que época que foi escrito por quem foi escrito em que contexto histórico que foi escrito para que eu pudesse realmente se aquilo que eu estava sentindo de fato era uma coisa minha ou se de fato já era um trabalhar de Deus porque na medida que eu ia indo nos estudos eu voltava muito transformado muito concentrado muito reflexivo muito pensativo e aí você vai comparando e aí você começa a andar com as pessoas que já estão na caminhada já estavam na caminhada e você vai vendo os comportamentos que você tinha um dia e que hoje já não tem mais e qual foi a palavra que você acha que realmente assim aí sim aí veio a palavra da conversão que sempre me acompanha são na verdade duas palavras mas a primeira está em Gálatas capítulo 5 versículos 21 e 22 que fala do fruto do Espírito quando eu fui apresentado por um amigo para essa palavra eu não sabia nem aonde que estava situado você conhece o fruto do Espírito eu falei não está onde está em Gálatas Gálatas é lá no livro de Gálatas capítulo 5 aí eu fui para casa estudei aí fui ver onde que estava quem que escreveu e realmente aquela palavra esses dois versículos o versículo 21 e 22 eles foram marcantes e aí como eu voltei um pouquinho no texto eu comecei a ler do versículo 14 em diante e do 14 até o 23 que é o último versículo desse capítulo o versículo 25 perdão eu acabei decorando esse versículo porque ele foi um versículo impactante e aí eu li o capítulo não é todo mas especialmente do verso 14 para frente e ali eu pude descobrir que existe uma uma luta entre a carne e o Espírito e aí tudo que eu já tinha feito as atitudes e eu fui ver onde eu não tinha qual característica do fruto do Espírito ao qual eu não eu não tinha são nove características nove gomos nove gomos como se fosse uma laranja nove partes e ali eu pude perceber quais que eu não tinha e logo em seguida e aí a história vai é longa né e começa a realmente existir uma transformação e a outra palavra foi Efésios capítulo 6 dos versículos 12 em diante que fala da armadura de Deus mas especialmente que a nossa luta aqui não é contra carne e sangue a nossa luta é contra principados potestades contra os espíritos malignos espalhados pelo espaço deste mundo tenebroso e aí essas duas palavras na hora que eu vi que a nossa luta aqui não era contra carne e sangue e a diferença entre a guerra entre a nossa carne mortal nossas vontades as nossas paixões os nossos desejos as nossas cobiças aqui ela nos afasta daquilo que é espiritual e que é o espiritual que traz a vida e que é o espiritual que realmente faz com que nós caminhemos e mostremos o caminho do evangelho para as pessoas para que nós tenhamos aquilo que hoje eu tenho que você tem e que muitos que estão nos assistindo tem que a paz e a paz que excede todo entendimento que é a paz de Deus que é a paz de Deus e isso é o que a gente preza quer buscar e luta cada dia para mortificar a nossa carne ficar mais próximo das coisas espirituais e viver nesse mundo aqui de tribulações de uma forma em que nós possamos ser imitadores do Senhor Jesus quando a gente fala dessa paz que excede todo entendimento é que por mais difícil que seja uma situação que estejamos atravessando a gente sabe que tem um Deus que nunca perdeu o controle de nada é verdade nunca perdeu e que aquilo é para o nosso crescimento e que ele está nos guardando e que vai passar é verdade e Léo e nessa caminhada toda nesse encontro todo não foi tudo perfeito até agora sem problemas sem nada pelo contrário verdade pelo contrário acho que existe um pequeno momento de pequeno um momento de paixão de primeiro amor de paixão e depois a coisa se assenta na medida que você vai Deus vai te revelando a palavra pela misericórdia pela graça dele não por mérito mas ele quer te revelar porque ele quer usar a sua vida como instrumento para que outras pessoas também possam ser salvas alcançarem a salvação para que possamos ter uma vida eterna ao lado de Cristo e nessa terra aqui a gente ter paz mas como existe uma guerra espiritual e como nós somos falhos somos pecadores nós não vivemos mais em pecado mas a gente tem momentos aos quais a gente de fato peca né a nossa busca incessante é por não pecar mas a gente sabe que não consegue às vezes a gente não peca com ações mas peca por omissões às vezes a gente não peca por omissões mas peca em pensamentos às vezes não peca por palavras mas peca nos pensamentos então essa é a nossa natureza adâmica né carnal que se não fosse por Cristo nós estaríamos ainda pecando então em função disso a vida ela passa a ser uma eterna vigilância a vida espiritual a vida do crente a vida do 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 homem ou da mulher que conhece a palavra de Deus que teme ao Senhor ela precisa de ser uma vida irrigada com as coisas espirituais que é a palavra a oração a consagração o jejum e a vigilância e principalmente a vigilância porque Paulo diz na primeira carta aos corintios no capítulo 10 versículo 12 que aquele que pensa que está de pé cuidado para que não caia vigiar e orar esse é o que nosso mestre falou vigiar e orar para não cair em tentação na verdade o espírito está pronto mas a carne é fraca Mateus capítulo 26 versículo 41 então esse é o que todos nós precisamos de estar sempre perseguindo é ficar afastar afastar das coisas do mundo mas nós estamos no mundo nós também temos que mostrar para o mundo que Jesus faz uma transformação profunda na vida daqueles que o buscam é um novo nascimento é um novo nascimento é exatamente o novo nascimento e para a gente finalizar e o maior presente é a salvação a gente saber que quando Jesus voltar para buscar a igreja dele nós não sabemos quando pode ser daqui a pouco pode ser daqui a dois mil anos ou daqui a cinco mil anos não importa nós estaremos lá e lá a gente não vai ter pecado então a vida vai ser o tempo inteiro de alegria de gozo de estar reinando junto com Jesus no reino celestial amém e somente para encerrar me veio aqui um texto uma palavra que Paulo diz na primeira carta aos corintios no capítulo 2 versículo 9 que ele fala que nem olhos viram nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam esse versículo ele é maravilhoso ele é extremamente profundo Léo obrigada meu bem por ter vindo aqui falar um pouco da sua história da nossa história que Deus os abençoe espero que vocês tenham sido um pouco codificados e até aqui tem nos ajudado o Senhor amém glória a Deus até o próximo ADEC TV e agora é hora de ouvir uma palavra direta do trono do Senhor ministradas por um dos nossos pastores fiquem com palavra de vida a paz do Senhor Jesus espero que você e sua casa estejam bem passando para deixar uma palavra para o seu coração registrada em Mateus capítulo de número 4 versículo 1 a seguir que diz o seguinte então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo e tendo jejuado quarenta dias e quarenta noites depois teve fome e achando-se e chegando-se a ele o tentador disse se tu és o filho de Deus manda que estas pedras se tornem em pães o Senhor Jesus começa está começando o seu ministério ele acabou de ser batizado no Rio Jordão jejuou e agora o inimigo vai tentar desvirtuar a visão ou tentar tirar Jesus do propósito interessante que a primeira primeira tentação ou a primeira fala do inimigo para Jesus é tentar tirar de Jesus a convicção de que ele era filho de Deus de que ele tinha um pai amado um pai eterno era exatamente fazer com que ele sentisse só largado que ele ficasse decepcionado e essa é uma artimanha do inimigo ainda hoje o inimigo lança no coração de algumas pessoas que você nunca vai ser um verdadeiro cristão você nunca vai conseguir ser você nunca foi amado você e aí começa a lançar dúvidas no coração de alguns cristãos só que Jesus ele dá uma resposta assim gloriosa porque voltando na história se nós voltarmos nós vamos ver que Jesus havia sido batizado por João o batista e quando foi batizado ele está saindo das águas e aí da água e aí ele ouve a manifestação do próprio pai dizendo este aí é meu filho amado eu tenho prazer nele a minha alma se alegra nele e aí todos ouviram isso e quando o diabo conduz ele ao deserto ou melhor desculpa o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto e o diabo apareceu quando o diabo vai tentar Jesus ele é a primeira fala se tu és tentando exatamente tirar Jesus a convicção mas Jesus dá uma resposta pra ele diabo você chegou atrasado porque lá no Jordão não foi só eu quem ouvi eu ouvi a voz do meu pai dizendo que eu não sou só filho eu sou amado e aí ele vai responder nem só de pão viverá o homem nem só do pão físico viverá o homem mas de toda palavra que procede da boca de Deus quando nós lemos a Bíblia é Deus falando conosco Deus ele é o único autor é o único livro escrito a Bíblia que nós quando lemos o autor se manifesta é como se o verbo que salta a palavra não é só a palavra é o verbo de verdade que é o próprio Cristo ele se manifestasse e abraçasse o leitor então quer ter paz na vida quer ter sucesso na vida palavra de Deus sem palavra sem a Bíblia nós não conseguiremos vencer as dificuldades as tribulações desta vida nós teremos a nossa nossa vida confusa confundida pelo inimigo agora a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor jamais serão confundidos Deus te abençoe em nome de Jesus quero orar para a sua vida em nome de Jesus Pai queremos te agradecer porque o Senhor além de nos chamar para sermos filhos ainda nos deixou uma regra de conduta e fé que é a palavra do Senhor ajuda-nos a nesses dias de tanta de tanta tristeza dias dias sombrios que o Senhor nos ajude a sermos quem o Senhor deseja que nós sejamos nos ajude a enfrentarmos as dificuldades com a palavra pela palavra no nome do Senhor Jesus abençoa este ouvinte abençoa esta família no nome do Senhor Jesus oramos agradecidos amém